Bem-vinda à tríplice fronteira mais austral da América. Nesse momento nós estamos sobre a ponte do rio Quaraí, que separa Barra do Quaraí, República Federativa do Brasil, de Bela União, República Oriental do Uruguai. E à tua direita, Laura, nós avistamos ao longe Monte Caceiros, República Argentina. O bom dia às autoridades civis, militares, eclesiásticas e comunidade em geral. Capricha, gaiteiro! E vamos firme no trancor, baileiro, capricha, gaiteiro, volta pra quebrar. A tríplice fronteira que existe entre Uruguai, Argentina e Brasil, puntualmente três cidades, Monte Caceiros de Argentina, Bela União de Uruguai e Barra do Quaraí de Brasil, é uma zona peculiar, em primeiro lugar, porque é uma zona de paz, que não é comum em outro tipo de fronteras compartilhadas e multidimensionales. E, além de ser uma zona de paz, de harmonia entre a gente, é uma zona onde existe um espírito de integração muito forte. Na tríplice fronteira onde vivemos, existe um processo de convívio muito estreito entre as comunidades, embora com a ausência da atuação dos governos centrais, as comunidades encontram uma forma de se integrar, de conviver, de desenvolver, inclusive, algumas ações comuns. O rio Uruguai reúne a todas as cidades que estão sobre a vera do rio Uruguai, particularmente porque somos vecinos. A provincia de Entre Ríos, a que eu pertenezco, tem toda a sua fronteira com a República Oriental do Uruguai, e, a sua vez, a República Oriental do Uruguai, no norte, limita com o Brasil. Somos vecinos, temos uma história comum. Têm uma identidade compartilhada, que se retroalimenta todos os dias. E quando um dizem todos os dias, se refere ao fato de que até a gente vive de um e de outro lado, as famílias vivem de um e de outro lado, então há uma comunicação diária, e há uma questão afetiva muito importante. A nossa cultura é uma coisa que nos unha aqui na região. É muito parecida com a Argentina e parecida com a Uruguai, vocês viram hoje. Mas se não temos o apoio organizado de atrás... Em nível de governos locais, as relações são boas, são ótimas. Inclusive, há menos de um ano atrás, os três municípios fizeram um ato declaratório se reconhecendo como cidades irmãs, e criando, em nível subnacional, um comitê internacional, que agora passa a ser reconhecido e validado pelas relações exteriores dos três países. O que tem de problema é a questão da legislação. Onde estão os problemas, nós vemos que de um lado existe um tipo de lei, do outro lado, outro tipo de lei, só que o ambiente é o mesmo. E isso trava muitas ações de integração. Este é um projeto bastante innovador, porque aborda o território desde a perspectiva de Cuenca, mais além das fronteras políticas. E isso tem como desafios em si mesmo, e com um interesse particular, justamente promover um desenvolvimento com diferentes tipos de administraciónes, em diferentes territórios, mas que confluem como na perspectiva de Cuenca. Isso em si mesmo é uma riqueza enorme para justamente promover o que nos plantea a Agenda 2030 do trabalho, as alianzas. Aqui, neste projeto, são os governos departamentais, os governos subnacionais, o que é o terceiro nível do governo, mas também com a sociedade civil, com o poder executivo, com a academia, porque são tão complexos os temas a tratar que se requeriam dos saberes de todos os atores para poder encontrar as melhores soluções. Aqui está toda a gente comprometida com a integração real, profunda. Se estão reunindo os distintos atores do território para olhar para o futuro e buscar linhas estratégicas para que trabalhar daqui a dois anos e criar uma hoja de ruta colectiva que sirva, de alguma maneira, para o desenvolvimento da Cuenca em todos os seus sentidos, desde o ponto de vista econômico, social, e que sirva para melhorar a coesão social no território. E, concretamente, Eurosocial ha facilitado um consultor europeu junto com dois consultores da região, um brasileiro e outro argentino, para que contribuyan ao diálogo, ao debate entre os distintos atores e, a partir de aí, se construiu precisamente essa hoja de ruta. E que, desde esse lugar, comecemos a trabalhar questões que têm que ver com a emergência, é a dizer, com o inmediato, mas também com a mirada estratégica. Isso vai sair de um trabalho de consulta ao território, de uma série de seminários, de debates com os actores, porque o processo é de abaixo a arriba, tem que ser o território que decida qual é o seu modelo de governança, qual é a sua estratégia, e nós, o que fazemos, ou, em caso concreto, eu, o que fazemos, é, a partir da experiência, do que sei que funcionou ou não nos outros territórios do mundo, dizer, isto poderia valer ou isto não poderia valer. Imagínense, ao não ter um cruce de lancha, isso dificulta muito a integração entre as duas localidades, assim que o reclamo em todos os encontros que temos, seja binacional ou trinacional, tem que ver justamente com a falta de conectividade e de integração. Soñamos com o puente, por suposto, porque creemos que é uma salida não somente de integração, mas também de generação de postos de trabalho de as duas fronteiras. Em as últimas reuniões que temos tido com o Comitê, temos logrado traspasar somente que o objetivo seja o rio. Agora também o objetivo são as pessoas. Então se tratou temas como a educação, a cultura, a saúde, o gênero, que são temas que fazem a vida diária de quem vivemos nessas cidades. Obrigada.